Música Olhares curiosos e atentos. O projeto Sociedade para Todas as Idades recebeu 90 idosos do Centro Comunitário Luísa Marilac, de Ceilândia. A visita começou pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça, onde eles conheceram um pouco da história do tribunal e sua estrutura. Depois de visitar a Galeria dos Ministros, o grupo assistiu a uma palestra sobre saúde bucal na maior idade. Quando isso não é tratado logo, aí sim, aí é só o dentista que consegue cuidar, que a gente chama de periodontite. O objetivo do projeto é aproximar o STJ do cidadão, no caso do idoso, e a gente traz o idoso aqui sempre buscando um assunto, um conteúdo que possa trazer benefícios a ele, e buscando sempre o que esse público está precisando. E nós temos parceiros, parceiros da área de saúde, que vêm aqui fazer uma apresentação para eles, sempre uma apresentação nova. E o grupo também deu um show de criatividade e talento com a apresentação Mulher Rendeira. Música Enquanto todos aproveitavam o som do repente, um grupo de mulheres fazia, na hora, trabalhos manuais. Tudo com muito capricho. O Centro Comunitário Luísa Marilac é um parceiro antigo do projeto, e desde 2010 traz idosos para as visitas monitoradas do STJ. Todos os que já vieram falam muito bem que isso ajuda muito, principalmente por causa das palestras, e além de conhecer muito aqui no STJ. E também ajuda até nos conhecimentos básicos, de saúde também, a qualidade de vida. Palestra, apresentação, visita ao espaço cultural, ufa! Uma tarde movimentada. E no final, o que se vê são sorrisos e satisfação. Música Música